Hello, Smarteiros! Aqui é a Tietchan Gisele Bertelli com mais uma dica de inglês da Smart English. A dica de hoje, guys, é como que eu falo? Eu cortei o meu cabelo, olha, mudei o look, mudei a cor, né? Mas vamos nessa daí, cortar a pegada, eu cortei meu cabelo, como é que eu falo isso aqui? E aproveitando, eu fiz as unhas, como é que eu vou falar? Eu fiz as unhas em inglês. Por que que a gente tá explicando essa expressão hoje aqui, né? A gente tá falando disso. Porque muitas vezes a gente quer traduzir do português pro inglês e aí o significado vai ficar um pouquinho diferente. Se você quer aprender essas duas expressões hoje, fica aqui comigo. Começando com a expressão fazer as unhas, né? Eu falaria se eu fosse traduzir do português pro inglês, você provavelmente faria o mesmo. I make or I do, aí entra aquela questão do do, do make, qual que eu uso, né? Então, eu faço as unhas, I do, I do my nails, seria isso? Será? Pode usar I do my nails se você mesmo for fazer as unhas. Se é você que faz suas unhas em casa. Então, eu pego o alicate, eu tiro a cutícula, eu pinto as unhas. Sou eu mesma, ninguém tá fazendo pra mim. So, I do my nails, I do my nails, eu faço as unhas, né? As minhas unhas. Mas, vai fazer sentido se eu falar a mesma frase, sendo que eu fui até uma manicure e ela fez as minhas unhas? Ela pintou as minhas unhas e não eu? Não, não faz esse sentido se você, não vai fazer sentido se você usar essa mesma frase. Então, como que você vai dizer isso? I had my nails done, I had my nails done, eu fiz as minhas unhas. E sobre cortar o cabelo, o que que eu vou falar? Cortar é cut, né? Eu vou falar I cut my hair, I cut my hair. Aí, no caso, seria o mesmo que cortei, né? Fui lá, não fiz nenhum curso de cabeleireiro, peguei a tesoura e passei no cabelo, cortei meu cabelo. I cut my hair. Mas, normalmente, é muito difícil uma pessoa cortar o próprio cabelo, é muito raro. Então, a maioria das pessoas vai dizer que cortou o cabelo, mas que foi num cabeleireiro, alguém cortou pra mim, não fui eu que cortei, eu mesma. Então, como que eu vou falar isso? Igual eu falo que eu fiz as unhas. I had my hair cut. Então, eu cortei o cabelo, tá bom? Gostaram da dica? O que que vocês tem que fazer? CCC. Curte, comenta e compartilhe o vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e ativem o sininho pra ficarem por dentro das próximas dicas. Até o próximo vídeo. See you!